Opa! Opa, tamo de volta por aqui, esse é o canal DJ, o som que você vê e o nosso convidado, Vitor Rodrigues. É isso aí, Vitão. Isso, tá saindo? Tá saindo, tá saindo. Belezinha, Vitão? Beleza, prazer estar aqui. Peraí, deixa eu só dar um... Aí, agora vai. Bom, fala aí, Vitão. Projetos? É, é só procurar lá no facebook.com.djvictorcostapage, vai achar lá a set com playlist e tudo mais. Beleza, beleza. E as festinhas, como tá? Ah, agora eu tô mais fazendo, tocando mais no estúdio agora. Agora eu não tô fazendo muita festa, mas quem quiser contratar, só procurar lá no facebook. Telefone pra contato? Telefone pra contato, 4726-7327, Vitor. É isso aí, grande Vitão aí, fazendo a vibe da galera aí, curtindo toda rapaziada aí que tá conectada, curtindo de montão aí, o set do meu amigo DJ Vitor Rodrigues, beleza? Próximo nos tocadiscos aí, o meu amigo DJ Gaio Hernandes. Vitão, prometendo voltar aí a próxima vez. Só me tira uma dúvida, cara. O porquê de somente um tocadisco, bicho? É um pouco longa a história. É, não, é interessante a gente saber, porque todo mundo aqui toca nos dois. Aí o Vitão veio com um novo conceito, vai. Vamos colocar assim, tocando somente em um tocadisco. Por quê? É, então assim, eu tinha duas Gemini de Direct Drive, quem assiste meu vídeo vê que tem duas branquinhas, agora é uma, né? Aham. O que aconteceu? Uma deu problema, era usada, daí o que aconteceu? Foi pro técnico e ficou lá e o cara não arrumava. Eu falei, vai a merda, ficar sem tocar não dá. Daí o que aconteceu? Eu troco de deck. Enquanto tá tocando a música no deck 1, eu solto, eu tiro ela, jogo pro deck 2, daí eu faço ele de controlador, né? Eu controlo o deck 1 e 2 ao mesmo tempo. Eu troco pra mixar as músicas. Entendi, cara. Eu uso o Amigão X1 aqui. É, é um novo conceito, cara. É um novo conceito aí. Traz aqui no Christian, pô. Bom, a gente continua por aqui então. Valeu, Vitão, um forte abraço pra você, sucesso muito bom. Sete sensacional aí, um set impagável do meu amigo Vitor Rodrigues aí. O próximo DJ Gaio Hernandes, esse é o canal DJ, o som que você vê. Só corrigindo, não é Vitor Rodrigues não, tá? É Vitor? Vitor Costa, bro. É Vitor Costa, cara. Passaram a cola errada. É que é quase um palavrão o nome, né? É Vitor Costa, cara. É brincadeira o negócio desse. Bom, dando um dogma, dona rapaziada. Hoje acontece uma super festa ali na rua Joaquim de Ornelas, número 21. Lá no Altas Horas Bar. Opa, vai ser legal, hein? Toda a galera vai estar presente lá, eu vou estar apresentando, o Christian Pinheiro tocando, o Ido Mix também tocando. Essa é uma festa beneficente. A entrada é R$10,00 e um brinquedo em bom estado, tá? Então é só colar lá, homens R$10,00, mulheres VIP a noite inteira. Homens é R$10,00, ganha uma cerveja e é só comparecer lá com um brinquedo em ótimo estado. Tem Loves também, né? Então, vamos só dar um toque aqui pra rapaziada. Só fica em casa quem quer, né? Só fica em casa quem quer. Na Loves hoje tem Juninho, JJ, Julinho, Si e o que mais? E o Roberto Luquezzi às 9 da manhã. É isso aí, bicho. Bom, esse é o canal DJ, o som que você vê as festas rolando aí. É só entrar em contato aí no Levechat e obter maiores informações, beleza? Meu, forte abraço pra você, cara. Próximo aí, Gaio Hernandes. Meu filho João Vitor também resolveu aparecer hoje, tá por aqui. Já já ele dá um toque pra rapaziada, beleza? Esse é o canal DJ, o som que você vê. Vamos lá!